Esse é o show da luna, luna, luna Oi, sou eu, a luna Tudo que a pergunta luna faz Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta luna faz Esse é o show da luna, luna, luna Eu quero saber, por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia Eu quero saber, não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Eu quero saber, pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta, por que que a pulga pula Eu quero saber, não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Eu quero saber, por que o gato unia Agora é a sua vez Minha? O que querem que eu faça? Conte uma história Sim, uma história História? Verdadeira Uma história de amor Bem, era uma vez uma princesa Ela se apaixonou E isso foi difícil Foi até muito fácil E ele era forte e bonito Era grande e alto Como é que você pode dizer tantas coisas em um olhar Você quer ficar aqui e construir um jardim comigo? Eu gostaria muito Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu sou... Eu disse que eu sou grávida Você vai ser papai Eu vou ser pai Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Eu e o menininho Os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Julio, que coisa Daqui a uns dias vamos ser pais É Já gostava que o milagre do nascer De viver Do existir Outra vez A princesa encantada está chegando Ela é perfeita Ela é perfeita Acho que devemos chamá-la de Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Com Deus Com Deus Eu quero O menininho Nasci com pouco cabelo E nem pinteia Não Todo neném É o mais engraçadinho Mesmo se agora Ela é belíssima Parece até uma Do neném O neném tem coleção De mamadeira Só que você, neném Só que você, meu bem Será a mais inteligente Criativa Brilhante Dirá coisas divertidas A todo instante Você é a pessoa Ela é tão bonita Sim, ela é mesmo É o amor Que a gente Tanto esperou Todo neném Só fala Nenenês E todos Acham que entendem Como se fosse português Todo neném Faz coisas Que sempre surpreendem Estou tão orgulhosa De você Você se tornou Um ótimo pai Meu bem Só que você, meu bem Será a mais inteligente Criativa Brilhante Dirá coisas divertidas A todo instante Você é a pessoinha Que a gente sempre sonhou É o amor Que a gente Tanto esperou Todo neném adora Sopa de abobrinha Você é mesmo Se cospir Quem é a poderosa? É perfeita pra mim Ah, eu já tive um corpinho assim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Linda demais Tão pequenina Minha menina Hoje é dia de banho Eu adoro um banho quentinho É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser O cheiro maravilhoso é esse Chocolate Eu sabia Era minha Virgem Uma menina cresceu Parece que foi outra Que a trouxemos pra cá Um pequenino bebê Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Você ficou linda! Suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Que ele planejou Com suas próprias mãos Pintou Com suas próprias mãos A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda Você é linda demais Perfeita Aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Rafauna, o que há com você? Oh, eu adoro fins felizes Sim, eu também Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora Vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir